Fala aí galerinha, olha a variante, essa aí é do tempo do faraó, e tá linda hein, que linda essa variante, isso aí é uma verdadeira relíquia E aí, vocês já viram a variante dessa 2022? Só o canal RM liga isso mesmo para ter essas questões a vocês hein, inscreva aí, curta, compartilha, ajude a divulgar o canal aí com seus amigos, obrigado, fiquem com Deus